Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Sun, como tá escrito aqui na frente, S-U-N, eu vou dar o coraçãozinho do seu comentário em 3 e 2. E agora com o Sasuke. E um super rum. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá super legal e mega divertido. Eu acho que eu não consigo me separar da Vila da Folha, ela me acolheu tão bem, porém, que aquele meu objetivo, o que eu devo fazer? Será que eu devo realizar o plano dos Otsutsuki e absorver o poder de Kaguya? Mas eu não sou assim, eu não quero acabar com o planeta inteiro, por puro poder e ressuscitar o poderoso deus Otsutsuki. Eu não quero, eu não quero, as escolhas são minhas, eu não vou virar que nem vocês. Talvez há um tempo atrás eu era assim, mas eu não sou mais. Bom, mas como eu vou voltar pra aldeia da folha, sem que eles saibam que sou eu? Bom, eu posso usar o poder da minha criação do Otsutsuki, já que cada um de nós tem poder de fruta. Talvez eu possa criar alguma coisa. Tá, primeira coisa que eu vou fazer. É um disfarce pra mim. Eu preciso disfarçar esses olhos. E disfarçar também esse meu jeito. Tá, deixa eu mudar. Bom, eu acho que o pessoal não vai me reconhecer assim. Eu tô bem diferente. Além de disfarçar meus olhos. Bom, agora vai ser muito esquisito se eu chegar lá e não ter nenhum tipo de familiar. Talvez eu crie uma família pra mim, talvez. Só que eu vou ter que tirar parte dos meus poderes pra colocar nele. Tá. Será agora? Eu vou criar um pai pra mim. Ah! 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 Olá, filho. Você... Você sabe quem é você, né? Sei exatamente quem eu sou. Eu sou seu pai. É, isso mesmo. Mas você precisa ter mais emoção. Vamos! Você é meu pai! Filho! Isso! E você é da aldeia da nuvem, né? Exatamente. Que nem você. Você se mudou pra Vila da Folha pra ter uma vida nova, não é? Exatamente. Pra você ser o novo ninja de Konoha. E agora a gente vai pra Vila da Folha falar com o Hokage pra gente se mudar, não é? Exatamente. Ok. Eu acho que tá tudo certo. Ninguém vai desconfiar de nada. Vamos, pai. Então vamos, filho. Vila da Folha. Uma nova vida. E um novo tempo. Então vamos. Ah, espero que ninguém descubra. Porque se descobrir, eu vou ter, talvez, aquela minha parte ruim queira absorver de novo o chakra do mundo inteiro. E aí estamos quase chegando, filho. Estão indo à frente já. Não é verdade, pai? A gente podia comprar sabe o quê? O quê? Uma das famosas comidas de Konoha. É muito boa. Ah, isso seria muito bom. Eu quero muito experimentar isso. Calma. Tem uma linha aqui. Eles vão... Ai. Eu falei pra esperar, pai. Poxa. Lá foi o mal filho. O chakra de vocês não está no nosso sistema. Me desculpe, aldeão. Quer dizer, Joninho da Aldeia da Folha, não é? Quem são vocês? O que querem com a Vila da Folha? Meu pai vai explicar melhor. Ele sabe sobre isso. Nós somos novas pessoas. Éramos da Vila da Nuvem. Queremos morar aqui agora. Queremos criar uma nova vida. O seu rosto não é estranho. Eu sei. Muita gente me confunde com o ator famoso no cinema, sabe? Ah, pode ser mesmo. Tá, gente. Eu não posso simplesmente permitir vocês entrando. Eu tenho que falar com o Hokage. Ah, sério? É isso? É, claro. Ele que manda tudo aqui. Já que o chakra de vocês não está no sistema. Ah, ok. Então, tudo bem pra você, filho, né? É, com certeza, pai. Tá, então vamos. Me sigam. Eu vou escoltar você até o Hokage. Vamos lá. Tá. Ok, vamos. Vamos indo. Tem certeza que você é um ator famoso do cinema? Não, não, não. Eu pareço. Eles falam que eu pareço muito um ator de cinema famoso. Ah, é verdade. Não precisa pensar muito, sabe? É um ator assim meio de segunda, assim, sabe? Que ator? Deixa eu pensar. Não precisa pensar tanto não, né, pai? Não, não precisa não. Só vamos logo colocar aí. É, e o nome do meu pai é... É, e o nome do meu pai é... Ei, Tiraco, o nome do meu pai. Nossa, que estranho. A gente tá logo passando na frente do Tiraco, o nome do seu pai é Tiraco. Nossa, que demais. É, legal, não é? É, deve ser uma homenagem, né? É, uma homenagem, com certeza. Com certeza. Vamos lá. Estamos chegando já. Ele tá aqui dentro? É... Senhor Hokage! Ô, pode entrar? Ô, senhor Hokage, eu tenho uma notícia pra você. Calma, não vai entrando assim, garoto. Calma, filho, vem aqui. Bom, esse jovem aqui junto com o seu filho, ele chegou no portal da vida e disse que é seu novo morador de Konoha. Fizeram isso hoje mesmo? Agora mesmo? É, agora mesmo. Eu trouxe eles aqui pra você analisar a situação deles. É, senhor Naruto Uzmaki, que eu nunca vi na vida. Ô, mas ele é mó estranho, né, Hokage? Ele fala que é parecido com aquele ator de Konoha. Ator de Konoha? A cara dele é verdade, não parece? Dizem que eu sou meio familiar, né? Ah, todo mundo diz isso. Não precisa se preocupar. Olha, pior que é verdade, eu vejo muita semelhança em você, garoto. É, você é bem familiar, meu rosto, né? É, eu poderia ter que dar uma foto com ele, né? Não, mas bem, o negócio da vila, né? Temos que resolver. Queria virar um novo morador junto com o meu filho. É, meu pai e eu viemos da aldeia da nuvem. Da aldeia da nuvem, entendo. Aham, e a gente... E vocês querem ficar aqui na aldeia da folha agora, é isso? É, uma nova vida, entendeu? Uma nova vida. Vocês querem deixar pra trás o raio e viver aqui agora. Isso, isso, isso. Exato, aqui nessa vila. Meu pai não tem umas boas lembranças do raio, né? É, não tem umas boas lembranças de lá. Queria morar aqui, tentar fazer um recomeço. Entendi. Eu preciso ter uma conversa com vocês, hein? Antes de mais nada. Sério? Sim. Meu filho realmente precisa, hein? Obrigado, senhor Felipe. Se for só isso, tá tudo bem. Tá, vamos conversar então. Quer dizer, pai, conversa com ele. Peraí, qual é o seu nome mesmo, garoto? É, meu nome é... Meu nome é... Aham. Meu nome? Isso. Meu nome é Inuzuka. Não, pera, não. Não, meu nome é... Inuzuka? Não, não. O Pirina é Inuzuka, sabe? Quer dizer... Moruto? Oi, oi, Moruto! Hum... Familiar. E como é que você sabia o meu nome? Ah, quer dizer, ele falou. Pera, você sabia o nome do meu filho? Não, é que você falou, não é? Aham. É, tá, tá. Tudo bem. Mas você é bem familiar, né? Ah, me desculpe vocês dois, é que quando chegam pessoas estranhas na vila, a gente tem que ser cauteloso. Vocês entendem com isso, não é? Ah, entendemos, entendemos. Pelo menos vimos que é seguro, né, filho? É, é isso mesmo. Então, o que você queria, Moruto? Você entrou aqui agora do nada? Ah, eu vim perguntar se você queria Lamen sobre a missão que você me passou. Ha! Lamen? Eu sempre quero Lamen. Meu nome é... Katon. É Katon, meu nome. Ah, é Katon? É. E o seu, senhor? É, o meu é Itiraku. Iti. Itiraku? É, exato. Tudo bem, senhor Itiraku. É uma homenagem pra essa vila. Tem que o Boruto... Ah, Boruto, quanto a sua missão, você lembra que eu te falei certinho, não lembra? Então, é pra você executá-la. Chama mais dois membros de alguma equipe e vá fazer ela, tudo bem? Tá. O Boruto não pode ver muito. Hum. Tchau, oi, Boruto. É isso, Boruto. Eu quero conversar com esses dois aqui agora, tudo bem? Tá, e eu ainda te acho familiar. Ah, é. Ator famoso, Konoha, parecido. É, todo mundo diz isso. Aham. Relaxa. Pois bem. Então tá, senhor Itiraku. Eu gostaria de conversar com o senhor um pouquinho, tudo bem? Ok, ok. Pera aí, eu não vou tá... É... É uma conversinha rapidinho. A sós. Rapidinho. É... Pai, lembra tudo que nós falou, né pai? Ah, eu vou lembrar. É... Vai dar ruim isso. Hum... Então, senhor Itiraku. Vai. É... O que você queria perguntar? Antes de mais nada, eu gostaria de saber alguma coisa sobre onde você morava. Eu morava da vila da... Do raio. Na vila do raio, entendi. E o motivo pra você sair de lá? Ah, é que... Aconteceu várias coisas, eu queria fazer uma vida nova aqui com meu filho. Você por acaso não é foragido, não é? Ah, não, não. Logicamente não. Não está no Bing Book, né? Não, não estou. Pode te verificar. Uhum. E a sua família? A minha família? Ela vai bem. É só esse garotinho que você tem? É... Sim. Sim. Você vem de qual família? Porque eu não lembro de nome Itiraku. Eu lembro, aliás, de uma... Ah... De uma loja de comida que eu tenho aqui em Gonorra, mas... Ah, é que eu mudei meu nome. É que eu mudei meu nome e que minha família não era muito boa, assim, sabe? Entendi. Então, eu fui mudar... O que você mais queria perguntar? Hum... Então... Eu queria saber por que você sabe que nós temos que ser cautelosos, né? Não podemos deixar qualquer pessoa entrar aqui na vila. Ainda mais eu como Hokage, né? Eu sei. Por isso que eu... Tivemos ataques recentes na vila já. Sim, Deus. E é muito perigoso deixar qualquer um entrar. Ai... Pelo menos com isso aqui eu vi que é meio seguro, né? Uhum. Se você tenta me proteger ao máximo. Eu gostei disso. Você não lembra muito sobre a sua família, então, é isso? Não, não lembro. É sério. Não preciso perguntar mais não, sabe? Ah, não? Não, não preciso não. Então é só filho e tu? É, exato. Esposa, nada? Hum... Nada. Nada de esposa, né? Beleza. Entendi. Uhum. Tudo... Tudo bem, então. Vou... Vou... Vou aceitar por hora você e seu filho, tudo bem? Ok. Obrigado. Se o Itiraco pode ser retirado aqui. Obrigado. Tá, lembrando. Aí você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala, porque depois você vai ter que repetir tudo de novo, entendeu, pai? Ok, filho. E qual que era o seu nome? É Itiraco, não é? Itiraco, exato. Tá. Mas por que você foi inventar esse nome pra mim? Você é parte de mim. Você devia gostar. Ai... É que... É o meu nome daquele restaurante. Ah, eu sei. Eu tô... Acabei que eu tô discutindo comigo mesmo. Tá, é... É... Papai? Oi, filho. Bom, lembrando. Agora a gente vai ter que ir lá no... 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 Porque a gente tem que falar com o Sasuke pra provar que eu vou poder participar da Escola Ninja. Ok. Eu... Eu vou contigo, com você, né? Aham. Então vamos resolver juntos. Venha comigo. Essa sensação ruim... Pai... Pai não, deixa que eu atendo. Pera. Ei! Chique! É isso mesmo. Você já fez o que eu pedi? Como assim? O que nós pedimos? Chique! O que você tá fazendo aqui? Filho... Eu vim ver como é que tá as coisas. O que? Você foi mandado pra cá? É, fui me mandar um pra ver... Entra aqui dentro. Entra aqui dentro rápido antes que alguém te veja. Vem! Ai, tá. Tá bom. Chique! O que você tá fazendo aqui? Ai, me mandaram pra ver que você tava fazendo tudo certo. Pera, é você mesmo? Cabelo encaracolado. Realmente é você. Óbvio que sou eu. Filho... O que é... Oi. Quem é esse? Você sabe quem é esse. Você faz parte de mim. Faço parte de você, mas... Eu não carrego as memórias. As minhas memórias. Ah, e ele é o meu amigo. O Tsutsuki do planeta. E... O quê? E vocês? Você já sabe o que é. Você tá percebendo, não tá? É, mas você criou um pai pra você mesmo, então... Desculpa, é que aconteceu algumas coisas e eu não queria te falar isso, mas eu acho que você vai ficar furioso comigo. Ah, por quê? Porque eu comecei a gostar dos humanos da Terra. Ah, como assim você veio aqui pra pegar o chakra desse mundo? É, mas aconteceu uma coisa. Eu bati a cabeça, eu perdi a memória e acabei virando amigo deles. Amigo deles? Mas eles são fracos. Não. A gente é mais forte que eles. Eu sei, Chique, Chique. A gente sempre foi assim, mas é diferente. Pensa, para pensar, a gente vai em planeta, em planeta, absorvendo o poder de todo mundo. E pra quê? Pra poder? Pra poder ser o mais forte. Não tem como mudar, realmente. Você é que nem a minha parte interior, né? Eu que tem que ver, filho. Chique, Chique, como amigo meu, do planeta lá, e rival também, né? Por favor, é... Tente não atacar todo mundo, por favor. Ah, tá, tá, tá bem. Já que você tá pedindo, mas eu não vou me conter quando eu for atacar alguém. Você veio aqui pra absorver o poder também? É, isso mesmo. Já que você tava demorando demais. Eu vou ter que ir no Zutirra. Por favor, se esconda. Depois a gente resolve isso. Tá. Chique. Vamos, filho. Se esconda, hein? Eu não quero ver você aparecendo. Ah, tá bom. Vem. Então vamos, filho. Você, como tem parte do meu poder, você sabe pular alto também, né? Vem. Consigo. Vamos, filho. Pera. Aqui é a sede dos Ryuga. Os Zutirras mudaram, hein? Mudaram um pouco. Ah, eu acho que foi depois que eu usei aquele meu poder. Como assim? Pera. Eu acho que ele tá ali. Você acha? Por que o Hokage tá aqui também? Quem é você? Ah, eu sou o novo, sabe? Caton, o novo integrante da aldeia da Folha. Que precisa da sua aprovação. Caton, mano. Senhor Tiraco? Caton? Exato. Que nós precisamos da autorização pra morar aqui. E Tiraco e Caton. Lembra, Sasso, que eu tava falando daqueles no integrante pra você? Então seu nome é Igual Fogo? Ah, é isso mesmo. Legal, né? Até vai combinar com o país de vocês. Que interessante, né? E você, seu nome é Itiraco. Exato. Tá, o que você precisa? É, eu preciso da sua aprovação, porque o Naruto disse que eu preciso... Que você aprove que eu participe da escola ninja. Bom, o Hokage é você, mas eu aprovo sim, Naruto. Ele é uma criança, ele não tem nada a ver com isso, eu acho. Tá, você tem certeza mesmo então, Sasuke? Bom, você é um ninja, sabe usar chakra? Ah, eu sei muito bem usar chakra. Hum, claro, né? O Caton não ia saber usar o chakra, né? É, eu sei tipo básico assim, sabe? Mas eu vou mostrar aqui agora, mas eu sei. É, Sasuke, eu meio que fiz uma entrevista com eles e perguntei coisas. Não me vi nada tipo de suspeito, entende? Então acho que dá pra gente deixar eles aqui. Tudo bem, então. Acho que ele pode participar. Onde é que você tá? Eu sei que você tá aí. Chique! Hã? Não é nada. Filho? O que você tá falando, garoto? Nada, não. Vai andar com meu pai rapidinho aqui, que eu pergunto umas coisas pra ele, pai. Conta aquela história de quando você ralou o joelho lá na aldeia da nuvem. Ah, sim. Não dá pra filhão. E o Caton, como ele era quando é criança? Chique! Cadê você? Aparece! Ah, eu tô aqui em cima da casa. Aqui. Eu falei pra você não ficar, mostra! Eu tenho que ficar de olho pra você, vai que você gosta de alguma informação confidencial. É perigoso esse horror, eu sei que é por aqui, andando pra cá. Ah, você sabe, os shinobis desse mundo aqui nem conhecem o seu Dojutsu. Ai, qualquer coisa... Qualquer coisa aí eu... Não sei. O que você esconde? O Sasuke! Cadê aquele garoto? Oi! Porque eu senti que você tava conversando com alguém. É que geralmente eu converso muito sozinho, sabe? Tô de olho em você, viu, Caton? Senhor Sasuke, não vai querer participar da conversa e ouvir minhas histórias? Não, não precisa, não. Chique! Ai, que foi? Hoje, eu vou tentar fazer você a não querer destruir esses humanos. Ai, quero ver se você me convencer, que por enquanto eles estão parecendo bem chato. Pera, me diz uma coisa. Os outros do Zuzu que estão vindo pra cá? Ah, se a gente demorar demais, eles provavelmente vão mandar mais pessoas. Você diz? Então eles estavam pensando em mandar as pessoas pra cá? Sim. Você sabe, né, que, por exemplo, assim, eu vim pra cá com o objetivo de pegar o chakra que o Ishiki, a Momoshiki, a Kaguya, todos esses não conseguiram pegar, né? Sim, esse é o plano. A Kaguya? É. E a Kaguya acabou se juntando com os humanos, só que deu ruim lá, algumas coisas da história. Depois a gente mostra tudo. Ah, tá, tá, tá bom. Mas, sem, sem parar coisa confidencial, hein? Eu não posso deixar você derrubar o chakra deles, entendeu? Aham. Porque se você tentar, eu vou impedir. Você vai impedir? Será que você consegue? Eu consigo. Aham, quero ver só, então. Eu consigo. Cadê você? Ah, você aprendeu uma técnica nova, então? Esse braço aqui. Eu já sabia! Você não pode contra esse braço. Ah, você tem certeza? Calma, 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 calma. O seu controle de matéria é muito poderoso. Lembra que o baixo se deixa pesado. Pera, você ainda consegue fazer isso? Shiki, para. Para, Shiki. Enquanto eu olhar para você, você vai continuar ficando pesado. Tá, para, Shiki, para! Ah, tá, tá bom. Só tenta esperar um pouco, alguns dias, para ver se você se convence. Quantos dias você acha que eles vão mandar outros? Ah, eu acho que passou de uma semana e eles amanham. Temos uma semana. Então, tá. Eu vou ver lá a conversa. Se esconde enquanto isso. Depois a gente conversa. Se encontra lá na frente da vila, ok? Ah, tá bom. Vou tentar gostar desses humanos. Eu espero que isso não dê problema. Oi, Saski! Oi, tudo bem? Bonito, né? Que está a sua sede, né? Até tive a impressão de você estar conversando. Ah, o Caton voltou? Não, tinha um cachorrinho ali. Eu estava fazendo carinho no cachorro. Vamos lá, então, Caton. Vou te ensinar alguns elementos do Caton. Obrigado. Eu falei alguma coisa de você para eles. Ah, espero que deve ter sido coisas muito ótimas, né, pai? Oi, foi. Meu pai falou que quando você era mais novo, você usava um tênizinho de palhaço. Mano, bonitinho. Papai, é sério isso? Nossa, eu devia ter contado essas coisas para eles. Falou, tem que mostrar uma foto depois. Ah, a foto, né, pai? Ah, pai. Que legal que você deve ter a foto, né, pai? Ou deve ter pedido naquele acidente da casa lá, né? Ai, ai, ai. Acidente. Vamos lá, vai. Esse Caton. Estranho, né, Naruto? Estranho? Você já percebeu também, não? É, ele não acha que essa... Ele ia enganar a gente se disfarçando de outra pessoa, né? Não. Não, cara. A energia dele é impossível de não sentir, não é? Bom, e por que ele está disfarçado na vila? Isso é estranho. Da última vez que eu me encontrei com ele, foi para levá-lo para um treinamento. Um treinamento espiritual, entende? Interno. Para discutir mais sobre o passado dele. E aconteceu alguma coisa diferente nesse treinamento para ele vir disfarçado para a vila? É... Até hoje eu também não sabia o paradeiro dele. Ele ficou um tempo longe porque depois daquilo, depois da caverna, ele saiu desesperado e eu não consegui ir atrás dele, entende? Fiz de tudo para ir, mas não consegui chegar perto dele. Até o pai dele, aquele que ele fala, o tal de Tirako é estranho, né? Você sabe que não é o pai dele, né? Com certeza ele materializou aquilo. Eu acho que nem humano aquele negócio. Provavelmente não. Mas por enquanto eu acho que a gente aceita isso, não é? Vamos levando isso até a gente descobrir mais sobre isso. Bom, e eu vou ficar de olho nele, Naruto. E qualquer coisa, você meio que tenta te mandar umas indiretas ou alguma coisa, entende? Para ver se ele sente a vontade em revelar quem ele é. Tudo bem, então. Eu vou tentar fazer ele falar alguma coisa. E Sasuke? Hum? Aquele treinamento que a gente teve lá na caverna, eu acho que ele sabe mais do que ele quer nos contar, tudo bem? Hum, então ele sabe de coisas. Provavelmente sim. Tá, eu vou tentar. Mas ainda assim eu não sinto mal nele, entende? Hum, nele pode não ter mal, mas vai saber nas pessoas que ele conhece. Eu sei. Temos que estar atentos sobre isso. Tá, eu vou... Informe tudo, tá? Informe qualquer coisa sobre os acontecidos dele. Tá, eu vou ficar de olho nele.